Mas qual a dificuldade da noite pra você de aguentar chatice também, mano? Vamos falar as coisas chatas também. Porra, você tá lá tocando o seu som legal, que ela fala assim, eu queria ouvir Sérgio Reis. O famoso Toca Raul. O bêbado chato que vem e fala assim, eu não quero mais essa não. Não tem como tocar um forró não, eu queria dançar um forró. Então, cara, no começo, quando você tá começando a tocar, você tem uma cobrança muito grande de querer mostrar o trabalho, de querer ganhar aquele trabalho, de querer manter aquilo. Você aceita tudo. Então você quer agradar todo mundo, inclusive esses caras que ficam aí, né? Eu sou um deles. Toca. Tranquilo, faz parte, faz parte. Só que acontece, cara, eu tô ali pra fazer o meu trampo, eu tenho meu repertório, sabe? Então, tipo, eu não tenho que ter medo do meu repertório, porque quem me contratou não foi o público. Quem me contratou foi o dono do bairro, se ele me contratou foi por um motivo. Tipo, ele sabe o que eu toco. A sua linha tá ao... Isso, então se o cara pedir assim a música, porra, toca essa, eu falo, não, não porque eu não quero, porque eu não toco essa. É simples, não vou arriscar, tocar o que não tá no meu repertório. Tem bar que nem gosta que toca outras coisas também, tipo, me chama pra tocar aquilo que eu gosto. Evento corporativo, casamento, essas coisas, eu toco de tudo, toco. Se quiser eu toco fã, se quiser eu toco sertanejo, não tenho esse tipo de preconceito. O que eu tô falando é o meu repertório. Teve uma situação que o cara chegou e falou, se eu toco um pagode? Eu falei, ah, toco. Não sei tocar, toquei um. Aí voltei, daqui duas, o cara voltou, ó, toca mais um pagode? Daí eu toquei. Aí ele veio na terceira. Ô, mano, toca pagode. Eu falei, mano, eu não toquei duas já, mano? Tipo, não é um show particular, né? Aí ele falou assim, eu não sei mais. Aí eu falei, eu não sei mais tocar nenhum pagode. Ele falou, o que você tá fazendo aí, então? É bem isso, né, cara? O cara tem que saber tudo, né, cara? O cara tem que saber tudo. Ele falou, pô, tipo, você vai no show do Metallica e fica pedindo pra tocar, sei lá, Google Dolls. Tipo, o cara tem o repertório dele. Você tá indo pra ver, mano. Mas a galera não respeita, né, cara? Não, é. O que você já teve de caso legal e engraçado de bar, assim, cara? Que você já viveu louco, assim? De te derrubarem, de... Emendar a pancadaria na frente do som. Eu teve, eu quebrei o dente já, no... Tocando. Porque o pessoal tava empolgado dançando. E aí a menina bateu o cotovelo no meu pedestal. Pau! Parou o som na hora, assim. Nossa, saiu, saiu o trinco, assim, do dente na hora. Bateu o microfone no meu dente, assim. Que delícia, cara. Aí você falou, é legal, no show tá legal. O pessoal tá empolgado, quebei meu dente. Que merda.